Fala pessoal, Valene Santos, da VSP Santos, em parceria com a Festa Idiomas, aqui de novo com vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a galera que está envolvida com o canal, a galera que se inscreveu, a galera que se matriculou nos cursos da Festa Idiomas. Estou muito grato e por isso eu venho trazer para vocês uma nova promoção, a promoção de Natal. Essa sim é imperdível, essa sim é uma das maiores, porque a anterior já foi de arrebentar, né gente? Então, agradecendo aí toda a galera que participou da Black Friday, que fez aí em breve, daqui seis meses, vai tornar real o seu sonho de falar inglês. É só se dedicar também, né? É só estudar, que o método é infalível, o método é incrível. Então eu, da empresa VSP Santos, em parceria com a Festa Idiomas, trazendo para vocês o Natal. O Natal. Merry Christmas! É isso mesmo. Você nem vai acreditar no presente que a Festa Idiomas vai dar para você. Fica ligado comigo, que você vai descobrir. Pois é isso mesmo, pessoal. A Festa Idiomas, mais uma vez, traz aqui para você uma promoção imperdível. Por quê? Porque é Natal. Porque está todo mundo feliz. É Christmas Celebrations. É isso mesmo. Vamos celebrar esse Natal com o melhor presente que você pode dar para alguém. Hein? Você pode dar para alguém. Imagina, primeiro de tudo, você alcançar a sua fluência em seis meses. Mas tem algo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer o presente, que é você que vai dar para alguém. Alguém que você ama. Presta atenção. Primeiro, você tem que saber que o valor do curso é menos de R$ 1.500. É essa baba. Fácil, fácil. Mas você não pode vacilar. Por quê? São vagas limitadas, né, meu querido? Você tem acesso a cinco aulas por semana. Você pode entrar da sua casa. Você pode entrar aí do seu celular, do seu notebook. De qualquer aparelho que tenha acesso à internet. Olha só que fantástico. Você pode aprender a qualquer momento, que é o que você precisa. Ter contato. Quanto mais contato, quanto mais imerso na língua de aprendizagem você estiver, você aprende mais rápido. Ora, você aprendeu a língua portuguesa, rapaz. Que é bem mais difícil, gramaticalmente falando. Muito mais difícil que a língua inglesa. Mas o que falta é o contato, gente. Pois é. Olha só. São 12 meses de acesso ao portal. É inglês definitivo de verdade. É simples, é natural, é acelerado. Você aprende mesmo, de verdade. É o valor. Você pode parcelar. Não pensar, ah, tem que pagar a vista, a coisa está apertada, tem que... Não. Presta atenção que daqui você vai tirar o presente, rapaz. Olha só. Além de você aprender o seu inglês em seis meses, você tem um bônus maravilhoso. Que é um curso Mude Sua Vida. Lá dentro da plataforma. Você também vai ter um curso Sobrevivência em Inglês. Que são mais mil prazes de bônus pra você. Olha só. E fazendo o que nenhuma escola de idiomas aí da internet faz, você vai ter aulas de acompanhamento. Isso mesmo. Com o professor online. Está lá precisando de ajuda, está lá com dúvidas. Além do suporte que você já tem, tem um professor de inglês pra te auxiliar. Não é o pessoal que aprendeu inglês, não tem estratégia, não tem didática, mas quer vender curso. Não é nada disso, gente. Aqui é pra valer. Senão, não tinha entrado nessa. Tá? Então, gente. Olha só. Não perde essa chance. Feche o idioma. O presente que ela tem pra dar pra você é o seguinte. Ou melhor, você dá pra alguém. Você compra o curso por R$ 1.497. Compra agora. Vai lá no link que eu vou deixar aí abaixo. Não esquece de deixar aí já o teu joinha. De te inscrever no canal. E mais. Não esquece que eu sempre vou trazer promoções incríveis. Você comprando esse curso por esse valor que é incomparável. Que você vai poder fazer o curso da tua casa. Você vai poder fazer o quê? Dar um presente de Natal pra pessoa que você mais ama. Pra pessoa que você mais quer. A pessoa que você mais quer pertinho de você. Pra você treinar inglês com ela. É isso mesmo. Você compra um nesse valor que eu já te falei que tá incrível. E você ganha um outro curso. Esse é o presente de Natal que a festa de idiomas traz pra você. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço. Só lembro pra você o seguinte. Não deixa ele se inscrever no canal. Não deixa de acionar o sininho das notificações. Pra você não perder nada. Tá? E deixa aí o teu comentário. Tá? E dá um presente maravilhoso. Que é um curso de inglês. E que em seis meses você e a pessoa presenteada vão estar falando inglês. Olha só. E ganhando o mundo. Até nasce. Deixa aqui o meu abraço. As minhas felicitações. Desejo de Feliz Natal e boas festas pra todos. Felicidade.